Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de bebê E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, consentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, viver o mundo hoje irá Se uma se for, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim elas sentarão De mim elas sentarão, de mim elas sentarão De mim elas sentarão, de mim elas sentarão Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, viver o mundo hoje irá Se uma se for, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim elas sentarão De mim elas sentarão, de mim elas sentarão Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, viver o mundo hoje irá Se uma se for, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim elas sentarão Não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho Não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho